Oi, 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 eu sou o seu Fake Bonjo, tô aqui pra mais um vídeo, e bom, mano, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de textura aqui pra vocês, mano, que vocês tanto curtem, então bora lá que as daqui são as texturas mais leves que eu achei pra PVP e HG, ok? Então, solta a intro e bora lá! Bom, mano, já estamos aqui com a primeira textura aqui, a Sharky V2, ela já apareceu aqui no canal, a V1 ali dela, né, e ela atualizou, e é uma textura default edit, né, então por isso que ela é leve também, porque ela não altera nenhum bloco nem nada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês e tirando aquele PVPzinho como sempre, ok? Então, vamos começar aqui pelos minérios, aqui tá, os minérios não são destacados, ok? Mas eu acho que também nem tem muita necessidade de ser destacado hoje em dia, porque a galera meio que já tá manjando aí e tal, né, mano? Então, acho que não faz muita diferença ele não ser editado, caso você queira os minérios destacados, você mesmo pode trocar e é bem tranquilo, ok? Vamos aqui mostrar a lava e a água, a lava é um fogo, tipo, bem baixinho, ó, como você pode ver, e dá pra perceber que você tá pegando fogo, e é isso que eu gosto nessa textura, velho, ela é simples e eficaz, moleque Aqui estão todas as poções, que são todas da default, né, deixa eu já pegar o balde de leite aqui, essa daqui eu não vou nem mostrar, não, vou mostrar porque eu sou humildão, ó, presta atenção, ó, tudo default, tudo default, relaxa, tudo da default Tem uma galera que reclama que eu não mostro o Eater, velho, mas sei lá, eu acho que sem necessidade, assim Bom, então vamos aqui pros itens de HG, deixa eu mostrar primeiro aqui os biomas pra vocês, o cogumelo, mano, eu, mano, eu amo cogumelo grande, porque eu sou um cara vesgo, sabe, tipo, no Ditter Click, pra mirar num cara, o boneco tem dois alturas, o boneco é grande, o cogumelo é pequenininho, geralmente, então eu não acerto o cogumelo Então por isso que eu curto, assim, esse cogumelo grandão, velho, tipo, mano, é muito bom pra ser, tipo, nossa, velho, e é melhor também fazer recraft, parece, sei lá, eu curto muito, então, você que também é um pouco vesgo, igual eu, um pouco cego, assim, pra coisa pequena Mano, usa essa textura que você não vai se arrepender, é muito bom pra pegar sopa nela E aqui tem todos os itens de HG, essa sopinha aqui do Zephyr, mano, essa sopinha é muito bonita do Zephyr, velho Eu curto muito essa sopa, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora as armaduras aqui, tá, a armadura de Iron, que ela é da default, e aqui a de Dima, que não é default, ela é, tipo, um azul todo liso e com contorno pra deixar com mais FPS, né? Bom, aqui das espadas é uma parada que eu amei nessa textura, sério, essa textura tem um estilo medievalzinho muito, muito, muito bacana Como você pode ver aqui, a espada de madeira, a espada de pedra, a de ouro, a de Iron e aqui, a de diamante, velho, todas nesse padrãozinho muito bonito, velho, sério, sério, eu achei muito lindas essas espadas, velho Porque essa textura é FPS, e geralmente textura que é FPS, textura que aumenta FPS, geralmente tem espada muito feia, velho, e essa daqui não, velho, essa daqui tem uma espada muito linda, velho, muito diferente Eu tenho certeza que essa espada aqui, ele não pegou de nenhum lugar, ele que fez, velho, porque, mano, ficou muito diferente de tudo que eu já vi Eu curti bastante, parabéns aí ao criador, mano Vamos aqui mostrar, então, as partículas pra vocês Aqui tá a de critical E aqui a de sharpness, não dá pra ver muito bem, porque esse villager, ele ficou num lugar muito ruim Mas eu vou mostrar agora pra vocês no PVP, então, bora lá Bom, mano, já tô aqui pra sua textura, que é a Katua Batin, que também é uma textura default edit, você pode perceber aqui pelos blocos e tal Como você pode ver aqui na mina, nenhum minério é destacado, ok? Infelizmente aí, pra galera que não consegue ver minério, essa textura não vai servir Mas aqui tá a lava, que dá pra ver o fogo, como eu sempre gosto E aqui a água, o coração dessa textura é bem bonitinho, ó, eu gostei bastante O inventário também eu curti demais, velho, só tem as bordinhas, ó Ficou muito, muito, muito bonitinho, eu curti demais, velho Aqui tá todas as partículas, que elas são editadinhas, ó Elas são um pouco mais detalhadas, como você pode ver Ela segue o estilo da default, essa partícula, mas ela é um pouco mais editadinha, ok? Bom, agora vamos aqui mostrar os itens e o bioma Primeiro eu vou mostrar aqui o bioma pra vocês Como você pode ver aqui, os cogumelos são bem bonitinhos, velho Porque eles são só de uma cor, ó, ele é todo vermelho Mas penteabral, ó, ele tem um pouquinho de uma cor vermelha, um pouco mais forte aqui embaixo Mas é pouca coisa E esse verde aqui ficou muito bonito, que no caso é pra ser o marrom, ok? Mano, essa textura é tipo um default editzinho bem bacana, velho Eu curti demais Olha essa sopa, velho Não, sério, essa sopa é muito bonita Eu vou até tirar daqui pra colocar na minha mão pra vocês verem, ó Se liga nessa sopa, mano Nossa, essa coisa é muito bonita, velho Essa sopa é muito, muito, muito bonita Sério, eu gostei muito dessa sopa, velho Bom, aqui também tá a enderpeel, que ela é um pouquinho pesada Mas, tipo, nada demais, isso daí não vai deixar a textura pior Só acrescenta essa enderpeel bonita, né, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora a armadura Bom, aqui tá a armadura de iron, como você pode ver Ela é um pouco editadinha, assim Ela não é, tipo, leve, leve, leve Mas também não é pesada E aqui, a de dima que segue o mesmo padrão Só que ela é rosa, ok? Eu curto desse, assim, rosa E outra parada que é muito boa dessa textura É que, até na mão, ela é rosa Então, tipo, se tu abrir um baú no fist E, tipo, tiver uns itens rosa Você vai ter certeza que é item de dima, velho E isso facilita muito na hora de pegar dima Porque você não pega lixo Tipo, você não sai pegando teia Não sai pegando poção errado e tal Você pega só as coisas que são de dima E isso ajuda muito a você controlar seu inventário Bom, aqui estão todas as espadas A espada de madeira A espada de pedra A espada de ouro A espada de iron E a de diamante Que é linda, velho Essa espada aqui é linda Isso daqui, jogando pvp Deve ser a coisa mais bonita do mundo Sim ou com certeza, velho Sério, tipo, mano Não tem opção Ou isso daqui é lindo Ou isso daqui é lindo Não tem como Bom, agora aqui eu vou mostrar as partículas Aqui tá a de critical Que é um certo E a de sharpness Que é um xizinho de errado, né, mano? Essa combinação ficou bem maneira Então agora eu vou mostrar o pvp aí pra vocês E vamos ver como fica essa espada no pvp Que eu tô muito curioso Bora lá, então Bom, mano, agora eu tô aqui com a última textura Que é a hashtag FPS Mano, vocês vão descobrir agora Porque o nome dessa textura é a hashtag FPS Mano, essa textura é 100% lisa Mano, vocês tá entendendo Que isso daqui é tipo É uma cor só Essa textura, ela não é bonita, ok? Ela é uma textura realmente pra você Que tem um PC ruim Mas quer jogar HG Com a espada de tadinha Com uma sopa mais bonitinha e tal Bom, vamos começar aqui pelos minérios Antes que você já me xingue aí Porque eu fico demorando e tal Mano, sério Só uma parada antes Essa textura não é pra você Que tem um PC mediano, tá? É uma textura pra você Que tem um PC realmente bem ruinzinho E mano, 100% de certeza Que essa textura ajuda, véi 100% Eu tenho amigos que tem PC ruim Tipo, horrível Que rodam a 15 FPS Que falaram pra mim Que chegaram a 50 com essa textura Sério mesmo Acha aí que você vai ver Que essa textura ajuda muito Muito, muito, muito mesmo Bom, mano, então Bora lá Isso daqui é os minérios Aqui o minério de carvão Aqui o minério de ouro O de redstone O de iron E o de diamante Todos destacadinhos aí Por mais que seja uma textura De FPS Como ela é de HG Ela tem os minérios sim destacados E eu acho isso bem maneiro nela Porque, mano Geralmente textura aqui é FPS Não tem minério destacado E esse daqui tem, véi Bom, agora aqui Então eu vou mostrar a lava Que é aquela lava Que dá pra ver que você tá pegando fogo Só que ela não é muito alta Então é a lava que eu curto E aqui a aguinha padrão Vou mostrar aqui agora As poções pra vocês Que são todas nesse estilo da default São todas defaultzinha e tal Então bora lá Tomar o nosso leite Beleza, já estamos aqui E agora a gente vai Pra uma parte muito incrível Que é os biomas aqui, né Aqui tá os biomas, velho O cogumelo, essa textura é um pouco pequena O vermelho é grande Mas o marrom é um pouco pequeno É, não Tipo Eu não acho ruim Mas também não acho bom, sabe Tipo Pra mim é médio Esse cogumelo é médio É um tamanho médio Tipo É bom pra pegar Mas nem tanto É, e aqui Tá os biomas Aqui tá tipo A madeira Mano, essa madeira é muito lisinha, velho Então tipo Com certeza seu PC vai rodar Essa textura é muito de boa Aqui tá os cactos Aqui tá o cocoabim E é isso aí, mano Beleza, então, mano Vou mostrar aqui agora As armaduras pra vocês Aqui a armadura de iron Que é da default E aqui a armadura de diamante Que também é da default Ok Vou mostrar aqui agora também As espadas Aqui tá a espada de pedra A espada de ouro A espada de iron A de diamante E aqui a de madeira Todas nesse padrãozinho Bonitinho aqui E tal É, a bússola ela é verde Aqui, só pra mostrar aqui pra vocês É, a enderpearl não muda nada E a sopa O contorno dela é mais escuro Ok É bonitinho, é bonitinho Vou mostrar agora então aqui As partículas pra vocês Ó, todos os inventários São transparentes também Outra coisa que Que algumas texturas de FPS Não tem São inventário transparente Então essa daqui tem Só pra deixar vocês Adertados aqui Vou mostrar aqui As partículas Aqui tá a de critical E aqui a de sharpness Ela é estilo default Só que é um pouco mais escuro Ok Então é isso aí Agora bora tirar aquele PVPzinho Não esquece de deixar seu like Porque depois do PVP O vídeo vai acabar Mano infelizmente Mas amanhã eu tô aqui de volta Ao meio dia sempre Ok Então é isso Deixa seu like se você gostou Se inscreva no canal se não for inscrito Me segue nas redes sociais Valeu, falou E bora pro PVP E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri